A Associação dos Tribunais de Contas do Brasil divulgou hoje um perfil da educação básica no Rio Grande do Sul. O estudo revela que o ensino infantil avançou nos últimos anos. Em uma década, o Estado pulou da 19ª para a 4ª posição no ranking brasileiro de atendimento em creches e pré-escolas. Mas também há motivo para preocupação. Isso porque o Rio Grande do Sul não conseguiu universalizar o acesso à pré-escola, conforme previa uma meta da Política Nacional de Educação para o ano de 2016. No ano passado, 20% das crianças gaúchas com idades entre 4 e 5 anos não encontravam vaga na educação pública. Nós temos aqui no Estado aproximadamente 380 municípios que ainda não cumpriram a meta 1 no tocante às vagas na pré-escola. E quanto à creche, há casos aqui no Rio Grande do Sul, examinados já em processos levados a julgamento na casa, que mostram que se alguns municípios mantiverem a tendência atual de crescimento muito baixo ou quase nulo, nós não cumpriremos a meta em 2024, nem em 2030, nem em 2040. Outra meta não atingida em 2016 previa a universalização do ensino para alunos de 15 a 17 anos. Mais de 90% dos municípios gaúchos descumprem a norma. Na infraestrutura, o que mais falta é a acessibilidade. Pelo menos o investimento médio por aluno superou a meta do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. Só que para garantir melhores resultados, não basta investir mais. Tem a ver com falta de recursos, então eu repito, é um exemplo que eu costumo dar, é o fato de boa parte dos municípios brasileiros, mais ou menos 50%, ainda não pagaram o piso do magistério. Mas há também uma relação direta com a gestão, com a qualidade do gasto público. E para quem quiser monitorar o desempenho do seu município frente às metas da educação básica, o Tribunal de Contas lançou o software TC Educa, que disponibiliza todos os dados da pesquisa. Tchau. 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 Tchau.